E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de The King of Fighters All-Star E bom, nós já temos algumas novidades aí, né, pra poder comentar sobre o jogo, né Qual que vai ser a próxima atualização aí do King of Fighters All-Star Bom, os eventos aí do que eu faltam apenas um dia para encerrar esses eventos E eu gostaria de mostrar aqui pra vocês o que a Netmarble já revelou dos eventos que estão para chegar, né Então nós temos aqui um aviso de patch, né, que já está até concluído aqui Um patch está programado para fornecer um ambiente de jogo suave O patch será aplicado ao reiniciar o jogo, né Então toda vez que você entrar no jogo, ele vai ter uma atualizaçãozinha aqui pra colocar esse patch Que é nada mais que adição de dados de evento de login Ruby por tempo limitado, exatamente, né Ok, agora nós temos aqui o aviso de evento no jogo, né Muito bem, vamos ver aqui quais são as novidades que eles programaram pra esse tempo aí Que vai ser entre a transição do banner do Kyo pro banner próximo que está por vir, né Então nós temos aqui Olá, KSM Yuri, preparamos alguns eventos que ajudarão os contenders a se prepararem para a próxima atualização E melhorarem seus Fighters Prepare-se para a próxima atualização e ganhe várias recompensas, né Por favor, verifique abaixo para mais detalhes, né Então nós temos aqui, agora, levante-se novamente Nós temos essa tela de login aqui do Rugal Bernstein, né Muita gente estava falando, meu Deus, será que esse é o Rock? Não, será que é o Odell? Tipo assim, sim, tinha gente achando que esse aqui era o Rock Howard, gente E não é, gente, esse aqui é o Rugal Bernstein Mas por que que essa tela de login aqui está gerando discussão? Primeiro que é a primeira vez que eles usam uma imagem, né Do modo história do QF94 como uma tela de banner Tela de banner não, uma tela de login, cara É a primeira vez que eles usam essa tela aqui Geralmente eles colocam um fundo aí do cenário, né Do jogo, qualquer fundo que seja Junto com uma personagem ali animada, né Apenas para dizer qual que é o próximo banner Nós temos aqui, agora, levante-se de novo O que que eles querem dizer com levante-se de novo? Bom, pode significar muitas coisas, né Primeiro de tudo, né, pra quem não sabe O Rugal Bernstein, isso aqui está no perfil do Rugal No SNK Wiki, viu, gente Isso aqui não é coisa minha, não O Rugal diz que o hobby dele é ser ressuscitado, cara Tipo assim, então agora, levante-se de novo Pode até ser uma referência ao próprio Rugal, né Que é o cara que está aí na tela de login Mas isso aqui é apenas uma coisa minha Uma coisa que eu resolvi acreditar que seja essa mensagem Não quer dizer que vai ser isso mesmo, né Mas agora nós temos a seguinte questão a ser levada a série aqui Mais um Rugal, né Será que a gente precisa mesmo de outro Rugal? Bom, eu vou dizer pra vocês Muitos personagens aí, né Que já são populares Vão ganhar suas formas Ultimate Então é cedo ou tarde O Rugal também teria uma forma Ultimate aí Pra ser colocada no jogo Assim como a Mai vai ter A Kula vai ter O Iori vai ter Os personagens populares irão ser atualizados aí Pra nova raridade Isso já é de se esperar, né Mas eu acho que nesse momento O que a galera realmente queria era algo novo Nesse caso eu fico aí do lado da galera Que quer personagens novos Ou então atualização dos personagens antigos, né Tem gente que está até hoje esperando pelo Ralph Pelo Clark aí E já tem modelos do Ralph e Clark Do que o F-13 Prontos, né Prontos, né Não sei se assim Pelo menos o modelo está pronto Não sei dizer quanto aos ataques Os especiais e tudo mais E a gente sabe que a Ikari Warriors Tem uma certa relevância Nesse enredo aí da saga do Ash Então sim Seria um melhor momento Pra eles já trazer aí Já um Clark e um Ralph Atualizados pro jogo E tudo mais Agora trazer um Rugal Aí você pensa O Rugal tem o que a ver com a saga do Ash? Não tem nada A gente já teve aí o Rugal aí Do KOF XV, né Nas duas versões dele A versão com armadura e sem armadura Do KOF XV Mas em relação a saga Ash O Rugal não tem nada a ver mesmo Né Então Eles vão trazer um novo Rugal A gente sabe Aqui a gente só tem a imagem dele aqui Pronto pra jogar fora aí O casaco vermelho aí E ficar só Com a blusa de baixo Que ele usa, né Essa cena aí inclusive Está até aqui no jogo Vou mostrar pra vocês Que é aqui, ó Achei a entrar na tela do jogo Tá em R Em batalha Como vocês podem ver Vamos dar uma olhadinha aqui Né Aqui, ó Tá o Rugal, né Isso é bem divertido Aí a Noah fala Agradeceria se você parasse De tratar o campeão Como lutador normal E medíocre Aí fala Certo Eu subestimei você O que você está fazendo? Aí o Rugal agarra seu casaco Com um breve momento de silêncio Meu corpo ficou tenso Ao sentir o perigo Se aproximando E com a tensão Que senti antes Apertei meu punho Trêmulo Enquanto eu olhava para ele Ele fala Ah sim Esse olhar Eu gosto desse olhar Você vai se tornar Uma boa peça Na minha coleção E aí nós temos aí A cena da tela de login Né Então O que que a gente Espera Dessa cena Aqui, cara Vamos ver de novo Aqui a cena Vamos repetir aqui Aqui ó Espera-se que O Rugal que a gente vai ter É o Rugal 94 Aqui Sem a jaqueta vermelha Né Que é um personagem Que já está Nos dados do jogo Inclusive tem até Vídeos dele aí Se eu não me engano Né De um carinha que fez Uns vídeos aí Né Mais para trás E tudo mais Analisando a personagem E tal E assim Se eles for lançar Agora esse Rugal Fica meio que zoado Mano Vamos dar em consideração Fica meio zoado Né, cara Eu sei lá Eu não sei Não sei vocês Mas para mim Fica meio que zoado E fazer o que agora Né O que que a gente pode fazer Nada, né Eles vão ter A gente pediu Para eles soltarem Os personagens antigos Mas na raridade Que eles foram Revelados ali Tem personagem Que é de bronze Tem personagem Que é de ouro Tem personagem Que é prata Né E tem personagem Que obviamente Seria fez Né E agora eles vão Atualizar personagens Antigos aí Para versões Ultimate E vai ser engraçado Isso De uma forma ou de outra Vai ser engraçado Né Agora vamos voltar aqui Novamente Para a tela aqui Né Então tá aí Os 4 mil rubis Vão ter esse Rugal Na tela Não sei se Se essa tela do Rugal Vai ser animada Com ele jogando A jaqueta fora E ficando só com a blusa Com um negócio Que ele usa por baixo Não sei se vai ser animado Ou se vai ser apenas Essa imagem aqui mesmo Né Agora levante-se de novo Também pode significar Outra coisa Pode não ser relacionado Ao Rugal Mas pode significar Ao jogo Né O jogo tá meio parado Agora vamos levantar O jogo aí Pode ser uma mensagem Para isso também Já que todo mundo sabe Que o Kofaz Deu uma estacionada brutal De uns dias para cá Ele não tá tendo evento novo Tá ficando repetitivo demais Pessoas estão reclamando Estão indignadas Tem gente que tá salvando Mais de 200 mil rubis Esperando um grande evento E não vem nada Então isso Tem gente que deixou de jogar Né Inclusive nesse banner Do que aí Pela decepção De não ter uma colaboração Né Mas o que que tá acontecendo Gente Nós temos que levar em consideração É o seguinte né O aniversário do jogo Tá chegando também Né E o aniversário do jogo Né A gente espera que seja Um evento bom Porque é aniversário do jogo Então os caras tem que nos dar Alguma coisa que vai ser de valor Eles nos deram lá O Orochi O Orochi Cris O Orochi Sherm Né E faltou o Orochi O Orochi Yashiro Que poderia na minha opinião Ter sido um personagem gratuito Né Pra poder completar O trio Orochi ali Agora a gente tá Tem um trio Orochi Sem o Yashiro Atualizado Né Então pode ser que eles Estejam se preparando Primeiro pro aniversário Do jogo E depois do aniversário Do jogo Fazer uma coisa Como eles fizeram No ano passado Que lançaram a saga Do 2003 Né Pode ser que esse ano Eles já lancem aí A saga do King of Fighters 11 Né E depois da saga Do King of Fighters 11 A gente vai ter Um ou dois banners E pá Né Pra final de ano Aí pra encerrar Uma colaboração Né E seria a mesma coisa Que aconteceu com o X-Fighter Né Então assim Não tem A gente tem que esperar Agora Pra saber qual que é a ideia Né E eu acho que aqui Já dá pra ter uma noção De qual que vai ser O próximo evento Né Tem aqui ó Bingo de revezamento De estrelas brilhantes Você pode ganhar recompensas Quando completar a missão De cada slot de bingo Na página do evento Ou seja Vai ter mais um bingozinho Aí Pra gente jogar A mesma coisa de sempre Completar nove linhas ali E tudo mais Pegar as recompensas Fazer as recompensas Etc Nós temos aqui agora Criação né De eventos brilhantes E aqui já pode ser O que a gente já espera Temos um presente aqui Como vocês podem ver Um presente aqui Roxo ou rosa Não sei Que tá aparecendo aqui E a gente vai ter que Craftar esse presente aqui Então eu acredito Que nós já estamos Encaminhando pro aniversário Do jogo Né Então por isso Que nós não vamos Ter uma colaboração Vai ser né Um aniversário aí Focado né No King of Fighters Né Como sempre foi E já estão nos preparando Aí E nos encaminhando Pros próximos eventos aí Então dá pra ver aqui Esse presente Não tem informação Do que tem dentro Esse presente ou tem Vamos ver aqui ó Caixa de presente De estrelas brilhantes Ó Não tem Né A gente pode criar 10 delas Mas não tá falando Que tem dentro dela Informações sobre onde Obter materiais Podem ser encontradas Tocando no ícone Material do jogo Beleza Então não tá falando Que tem dentro da caixa Né Aqui tá falando Quais são as coisas Que nós podemos Craftar Neste evento aqui Dá pra ver Claramente ó Né Beleza Aí ó Dream Match Temporada 24 Bom Quem curte Dream Match Aí né Vai se divertir bastante Como sempre Né Vai tá o Kyo aí 11 adicionado Na equipe também Então aqui tem as recompensas As medalhas Pra quem concluir Aí as 30 batalhas Vencidas aí De forma seguida Sem perder E tudo mais E promoções aqui também Ó Agora levantes Né Pedido de carência Né Isso aqui é programação Né Promoção Né Então aqui Oitava nota De amor Também vai ter Aqui ó Oitava nota De amor Décima Sexta nota De sorte Clef agudo Brilhante Caixa de presente Das estrelas Brilhantes E rubis Por tempo Limitado Tem alguns Itenzinhos extras Aqui também Que não tá Mencionado Aqui no Negócio Né Então Provavelmente vai ser O que a gente precisa Pra poder craftar O presente Né Esses itens aqui Estão falando Aqui embaixo Né Oitava nota Do amor Décima Sexta nota Da sorte Clef agudo Caixa de presente De estrelas E rubis Tá Beleza Então isso aqui Pode acabar sendo Os itens Que a gente precisa Pra fazer aquele presente Enfim Mas ainda não temos Informação De qual vai ser O personagem Né A especulação Está forte Em cima do Rugal Né E do Saísio Né Porque nessa época O Rugal já tinha Raptado o Saísio E feito a lavagem Cerebral nele E tudo mais Né Então pode ser Que a galera Tá falando Vai ser o Rugal E Saísio De personagens novos Aí né Personagens Ultimates Não dá pra saber Ainda Tem gente acreditando Também que pode ser Uma mensagem Do Goenites Né Já que o Goenites Arrancou o olho Do Rugal Aí Né Dando uma pequena Parcela do poder Rojo Pra ele Trocando o olho Do Rugal Pelo poder Então muita gente Pode ser o Goenites Também Mas no momento Não temos informação Nenhuma ainda Sobre o que está Por vir Né A galera Tá fortemente Falando que vai ser Mais um novo Rugal Agora vocês Vocês acham que vale A pena ter mais um Rugal Eu não sei Né Que nem eu falei Pra vocês Todo personagem Que é popular No KOF Vai ganhar uma versão Atualizada Ultimante Isso está mais Do que óbvio Né Mas eu acho Que um Rugal Agora não seria Uma boa ideia A não ser que eles Não tenham nada Pronto ainda Pro próximo Né Mas enfim Gente Não sei Aqui agora A gente só entra Na questão De especulação Né Vamos torcer Se for o Rugal E o Saísio Então com certeza Não vai ter retorno De personagem Ultimate Aí Porque imagina Quatro personagens Ultimate Num banner Cara Seria insano demais Seria insano demais E o que as pessoas Estão falando Nos comentários Dessa publicação Vamos ver aqui Quando chegará Colab Perguntou esse carinha aqui Sem resposta Né O Iori 11 É o próximo Eu tenho algumas ressalvas Sobre isso daí Gente Eu não acho que o Iori 11 Seria uma boa ideia Eu prefiro que seja o Iori 13 Uma versão atualizada Do Iori 13 Ou então o Iori 14 Né Porque o SS Iori Já cobre o Iori 11 Já cobre Ele tem Tudo que o Iori 11 tem O SS Iori já tem Cara Então tipo assim Né Isso é o meu conhecimento Do personagem Iori E a Gami mesmo Eu jogo muito com o Iori Eu sei bastante De como ele funciona Em cada jogo Então o SS O Iori já cobre O Iori 11 Cara Seria Apenas repetir um personagem Então se for trazer Um Iori novo Que seja o 13 Ou que seja O Iori 14 Que são duas versões Diferentes do personagem Que ainda não temos No Kofaz Se bem que o Iori 14 É literalmente Um Iori 15 Nessa outra roupa Mas enfim Vocês entenderam Sem collab novamente Rugal aí É o Rugal Notou seu olho vermelho Brilhante Droga O God Rugal God Rugal Não acho que seja O God Rugal É da Capcom Que ele absorve O poder Do Satsunohadou Do Akuma Ele vira o God Rugal Não acho que vai ser O God Rugal Né Ok Basicamente O que é o F94 Rugal Exatamente como falei Aí esse carinha Aqui falou O solo leveling Está mais interessante Bom Pelo que eu andei ouvindo As taxas de invocação Desse jogo aqui Estão iguais A do Kofaz E tem muita gente Detestando esse jogo Por causa disso Né Então não sei Se isso aqui É um argumento Válido não Né É ó Cadê a collab Do Guilty Gear Né A collab Do Guilty Gear Strive Né Não tem nada Informado ainda Sobre isso Ó Grandes 15 Né Outro Rugal Rock ou Rugal Gente aqui É confundindo o cara Com o Rock Howard ainda Gente É o Rugal Gente É ó Por favor Podemos ter um trailer Para o novo personagem Desta vez Ó Um pedido aqui Né Do Enria 4 Né Enria 4 Então sim Né Vamos ver né A gente não tem Agora a gente vai ter que esperar Vamos ter que esperar Vamos ter que Ficar atento aí Para as novas informações Porque dessa vez aqui Não dá para a gente Especular muita coisa não Né E é a primeira vez Que eles colocam Uma tela dessa aqui Não sabemos se essa tela Vai ser animada Como eu mostrei ali para vocês Ou se vai ser apenas Esse screenshot aqui Do Rugal mesmo Porque eles estão Preguiçosos E não querem fazer Uma atualização decente Né Mas enfim Que eu já falei para vocês Esse lance do jogo Está morrendo Etc Eu já dei minha opinião Sobre isso e tudo mais Né Nos vídeos passados aí Então quem quiser ver O que eu acho Sobre essa história É só acessar um Dá uma procurada aí Que vocês vão ver Né Que eu vou falar Que tem um vídeo Que eu falo sobre isso Né Mas vamos ficar aqui atentos Eu vou estar de olho Aqui nas atualizações Estou de olho também Nos dataminers Né Eu tenho contato Com três dataminers Aqui Eles estão sempre Me informando Das coisas E tudo mais Né Então se sair alguma novidade Eu vou estar atualizando Vocês aí de primeira mão Beleza pessoal Então isso é tudo Que nós temos no momento Espero que vocês tenham gostado Dê um like no vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho E compartilha com os amigos aí E fãs de The King of Fighters E The King of Fighters Ao estar E Tem alguma sugestão De vídeo Deixa aí nos comentários Que eu estarei respondendo Assim que possível Né E claro né Qual que é a sua opinião Sobre esse banner aqui Você acha que vai ser o Rugal Ou você acha que vai ser Alguém diferente Deixa nos comentários Que eu vou gostar De ver também aí Quais são as suas especulações Aí Beleza Então agradeço a todos Que assistiram até aqui E nos vemos até a próxima Falou Falou